Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui pessoal, o unboxing de um fone, um headset, um fone de ouvido da marca Beats, modelo EP. Isso aqui é um monstro galera, isso aqui é uma lenda, para quem curte música, quem curte fones, esse fone aqui realmente é incrível, fantástico. Está vendo aqui, tem uma pegada leve, um headset leve, uma ergonomia boa, controle de música, play, pause direto pelo fio dele. Não é um headset Bluetooth, ele é com fio tradicional, atende chamadas também e controla volume. É uma empresa que foi vendida para a Apple, foi comprada pela Apple já não sei há quanto tempo, mas ela hoje é comercializada direto pela Apple. Eu paguei por esse fone aqui na Europa 85 euros, que dá em uma média 380, 390 reais. Eu vou deixar o link dele para vocês comprarem direto no Brasil, já no Armazen Brasil, com entrega feita direto no Brasil. Agora vamos abrir aqui a embalagem dele. Esse modelo aqui, o EP, é o modelo mais simples, vamos dizer assim, se é que a gente pode dizer isso, da Beats. É o modelo mais barato, você encontra fones aí custando mais de 1.500, 2.000 reais. Esse aqui ainda é o fone mais barato da linha Beats. A Beats que é conhecida pela qualidade de som, um som realmente muito bom, uma fidelidade de som, uma qualidade de som incrível. E também pelo acabamento de seus produtos, pela construção deles que é diferenciada também. Eu tenho uma speaker da Beats, uma caixinha de som, que é a Beats Peel. Ela é pequenininha assim, né? A bichinha faz um som monstruoso também, cara. Aqui tem o fone. Nesse envelope aqui temos provavelmente um manual com algumas instruções, tá vendo? Os botões aqui, controle de volume, play, pause, atender e desligar chamadas. Tudo feito pelo controlezinho direto no cabo dele. E aqui um adesivinho também bacana que vem dele. Ele vem com essa bolsinha aqui, ó, de veludo, tá vendo? Bem confortável. A logo da Beats aqui. O modelo também, ó, Beats AP. Tá aí, galera, ó. É um fone um pouco compacto, tá? Não é aquele headset bruto, né? Grande, gigantesco. Ele tem a regulagem aqui, tá vendo? Tá? Regulagem do tamanho da sua cabeça. E aqui o fio P2, 3,5mm, com a regulagem aqui de volume, atender chamadas e passar músicas também. Eu deixei já preparado aqui o Honor V20. Ele tem entrada P2. Já conectei ele e já reconheci ele em cima, tá vendo? O símbolozinho do fone. Qualidade muito boa, galera. O isolamento bom também. Tô ouvindo nada aqui, nada. Nem minha própria voz. O grave, porra, muito bom, cara. Muito bom. Cara, o grave muito, muito, muito top, cara. Muito bom. Muito bom. Pessoal, sinceramente, eu nunca tinha testado, na verdade, nunca tinha experimentado nenhum fone headset da Beats. Deixa eu colocar ele aqui de novo e vamos testar a troca de faixa e o volume. Bom, galera, se você tem um smartphone Android, sinto lhe informar, mas você só vai conseguir dar play e pause. Ok? Tá vendo? Play e pause. O volume não está ativo. Não pense que tá com defeito. Olhe o manual. Controle remoto toque para dispositivos iOS. Remote toque, né? Controle a música e faça a gestão de chamadas. Então, se você não tem o iOS, muito obrigado, Apple. Você não consegue controlar o volume aqui. Ok? Somente play e pause. Mas que som fantástico. Que som fantástico. A Apple, mais uma vez, querendo mandar em tudo que você faz, em tudo que você tem. Então, esse é um dos motivos para eu odiar a Apple. Um dos motivos é esse. Tudo que a plataforma Android faz é aberto. Você pode fazer o que quiser, mexer. Enfim. Isso aqui não tem nada a ver eles bloquearem o uso para outros dispositivos que não sejam Apple. Isso é um desrespeito até com o consumidor. Mas que qualidade de som, cara. Que qualidade de som. Aqui é bem revestido, tá vendo? Ele tem essa... Ele é maleável aqui. O encaixe dele é bacana. Tem umas almofadinhas aqui dentro também. Ele é bem macio. Isso aqui é de alumínio. E esse fone, ele tem quatro cores disponíveis. É o preto, branco, azul e vermelho. Mas uma qualidade realmente de som fantástica. Mas foi isso, galera. Um fonezinho da Beats muito bom, cara. Acho que o melhor fone headset que eu já testei até hoje na minha vida. Tenho aqui para meu uso o headset da Xiaomi, que é Bluetooth. Muito bom. Mas a qualidade de som desse fone aqui... Porra, me impressionou, cara. Me impressionou mesmo. Mas foi isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Link aqui na descrição do vídeo. Curtam esse vídeo também. Se inscrevam no canal e compartilhem, beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!